Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Miss Match. E como promessa é dívida, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei no Brasil, como eu mencionei no vídeo de comprinhas do Brasil. Se você ainda não viu o vídeo de comprinhas e quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo e deu a louca em mim no Brasil. E assim, eu já sou a louca dos livros, mas no Brasil eu surtei, porque não tem livro em português aqui na Austrália. Só muito recentemente que eu descobri que a Livraria Cultura agora manda pra cá, porque quando eu mudei pra cá, em lugar nenhum mandava. E aí ainda tem o custo do frete, que é bem caro. Então assim, vez ou outra, quando estiver desesperada por um livro em particular, dá pra comprar pelo site. Via de regra, não tem livro em português e é muito chato, porque eu adoro ler e quero ler em português também, quero ler literatura nacional. Então quando eu tava lá, deu a louca. E eu comprei em torno de 40 livros. Então bora lá, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Em primeiro lugar, eu posso falar dessa coleção maravilhosa que eu comprei. Os caras! Quem mais lia os caras quando era adolescente? Gente, sem brincadeira, por muito tempo, foi obcecada com a série dos caras, do Pedro Bandeira. E quando eu tava lá, eu vi que tinha relançado com essa edição moderninha e tal. E fui atrás, tive que vir várias livrariais diferentes pra conseguir todos. E eu ainda não sabia que Pedro Bandeira escreveu um livro dos caras adultos. Ainda não cheguei nesse, porque eu tô relendo todos. Mas é Eles Adultos, gente. Que coisa mais maravilhosa. Tô doida pra chegar nesse logo. E... Pois é, os caras, pra quem não conhece, são um grupo de amigos do colégio que são bem metidos a detetives. É muito legal, é rapidinho de ler, né? Literatura infantil juvenil. Eu amava muito, queria muito ter essa coleção e agora eu tenho. Eu também, tipo, ganhei vários, né? Porque todo mundo sabe que eu adoro ler hoje, então muitas pessoas me deram livros e tal. Na Palma da Minha Mão, da Laila Assunção, eu ainda não li. Mas foi a minha sogra que deu, era dela. E ela gosta muito. E queria que eu lê esse também. Vou chegar nesse. Ainda não cheguei, sogrinha, mas eu vou chegar, tá? Prometo. Comprei alguns da Clarice Lispector também, porque... Clarice, né, gente? Nunca li nada dela, assim, uma obra completa. Eu li muitas frases e muitas outras frases que nem são dela. Porque, né, na internet tudo é creditado. Clarice Lispector. Eu comprei alguns dela, mas esses dois eu achei legais porque eles são de citações. Uma, são as citações das palavras, tipo, um apanhado das obras dela só com frases, tá vendo? Não é uma obra completa. Aí é a mesma coisa, só que esse aqui chama O Tempo. Bem bacana também. Ah, também comprei este muito legal, que é Correr Feminino. Todos os artigos, assim, que a Clarice começou a escrever, logo no começo da carreira dela, que ela publicava em jornais e tal. Ele é muito legal, olha que bonito. Roxo, assim, por dentro, cheio de coisinhas de jornais. Achei bem interessante. E ele é grande, bonito. Esse aqui é o do Prêmio FNAC de Nova Salença da Literatura. Achei muito interessante. Porque são alguns contos de escritores novos do Brasil. Achei interessante, dá uma lida pra entender como que tá o clima da literatura atual. Comprei Antologia Poética de Fernando Pessoa. Minha mãe tem uma, não igual a essa. Eu amo, sempre quero roubar dela e ela nunca deixa. Eu falei, vou criar vermelha na minha cara, vou comprar um pra mim. E esse aqui é capa dura e tal. Achei lindo. E atrás, óbvio, valeu a pena. Tudo vale a pena ser a uma menor pequena. É aquele pedacinho do mar português que tá escrito aqui atrás. E é simples, mas bom. De boa durabilidade. Aí também comprei alguns da Marta Medeiros. Porque, mesma coisa. Num nível um pouco menos que Clarice Lispector. Eu já tinha visto várias frases dela na internet. Minha mãe recentemente ganhou um livro dela. Quando minha avó veio pra cá no Natal, eu dei um de presente pra minha mãe. Eu dei uma liguinha. E aí eu gostei muito e resolvi comprar vários. Então esse aqui é o Doidas e Santas. Que eu comecei, mas ainda não terminei. Só que no comecinho ainda. Tem os outros dois da Marta Medeiros que eu trouxe. Então a Graça da Coisa. De Crônicas também. E o Fora de Mim. Que é pequenininho, fininho. Olha só. Comprei também o Alquimista. Nunca li Paulo Coelho. Preciso que eu tenha vergonha na minha cara. Porque Paulo Coelho eu vejo em praticamente qualquer livraria aqui na Austrália. Só que em inglês, né? E eu tenho uma coisa, assim, gente. É muita neora na minha parte. Eu detesto ler um livro que eu sei que é traduzido. Vem de uma língua que eu falo. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo. Me recuso a ler o Alquimista em inglês. Porque assim, gente. Sério. Se eu começo a ler um livro. Ou vice-versa. Se eu começo a ler um livro em português que eu sei que é traduzido em inglês. Eu me distraio muito. Porque eu fico... Eu leio uma frase e eu tento... Não sei porquê. Mas eu tento pensar como ela seria no inglês. Ou vice-versa. Se eu estivesse lendo o Alquimista em inglês, eu pensaria... Como será que ele escreveu isso em português? E me distraio muito. E eu perco a relação do livro. E eu, tipo... Demoro muito mais pra ler um livro quando eu sei que ele é traduzido. De uma língua que eu sei. Porque eu fico... Dá esse parafuso na minha cabeça. Mas aí, finalmente, então eu comprei um Paulo Coelho em português. E vou ler. Tô muito empolgada pra ler esse também. Eu comprei esse do Vivier. Putzam Farofa. Porque essa crônica do Putzam Farofa é sensacional. É um livro de crônicas, sketches e textos inéditos do Vivier. Ah, tem um muito bom. Comprei um Dona Benta. Comer bem. Porque minha mãe tem um. Já tentei roubar a dela. Já falei, mãe, mas eu vou casar. E eu preciso saber cozinhar as coisas do Brasil. E ela disse que não ia me dar. Então eu fui lá e comprei. E cheguei lá e estava numa promoção, assim... Promoção. Quando minha mãe comprou o dela, era mais de 100 reais, eu acho. Comprei por 30 e poucos. E agora meu futuro marido pode ficar muito feliz comigo. Porque ele vai comer bem. De acordo com Dona Benta. Vamos ver. Gente, isso é muito legal. Isso aqui eu tenho uma história, tá? É o primeiro livro da série Kate no Brasil, gente. Quem me conhece sabe que eu passei minha adolescência inteira, obcecada, pelos livros da série Chris. Mesma autora. Depois tem a série Selena. Depois tem a série Chris Ted. E aí tem a série Kate. Que é toda uma sequência de todos os mesmos amigos. Você vê todos os personagens juntos. A maior parte do tempo. E ela é obcecada. Só que assim... São séries cristãs. E eu nunca tinha visto numa livraria normal. E essa aqui está vendendo, tipo, em sararvas da vida. E, fun fact pra vocês também. Eu fazia, faço parte do grupo sobre a série Chris no Facebook. E quando estava pra ser traduzido e sair esse livro, uma das responsáveis pelo livro, pela edição, pela tradução, não lembro o que exatamente, entrou no grupo pra mostrar algumas fotos que eles tinham pensado pra capa, pra gente votar, dar opinião, o que a gente achava. Todo mundo gostou mais dessa capa, que tá muito fofa, muito o cara da Kate. Quem conhece a Kate sabe que é muito o cara dela, ruiva, de tênis, descolada. Ia chamar Tesouros Particulares. E qualquer pessoa que já leu a série sabe que a tradução na série é Tesouros Peculiares. E é algo muito peculiar da série. Que é uma frase muito falada, muito repetida. E todo mundo caiu matando quando eles mostraram pra gente que é ser Tesouros Particulares. Tipo, pelo amor de Deus, não, 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 mantenha Peculiares. E eles explicaram a lógica de tentar, é uma tradução mais moderna desse versículo da Bíblia e tudo mais. Mas a gente, gente, não, por favor, Peculiares. E aí no fim das contas ele saiu como Tesouro Peculiares. E eu fico muito feliz porque, sei lá, de alguma forma eu dei minha opinião e contribuí pra esse livro ser o que ele é hoje. E aí quando eu vim na livraria eu falei, meu, tenho que ter. Já tenho ele em inglês, mas não podia deixar de ter ele. Fora que ele tá lindo, 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 lindo. Meio um pouco parecido com os outros livros da Cris no Brasil, que eram aqueles pequenininhos, fininhos, horrorosinhos. Eles são vinhas super cafona. Então assim, comprem. Porque, ai, maravilhosa. E o legal é que assim, eu tenho a série Cris, série Selena, série Cris e Ted, toda em português. Aí a série Kate, eu tenho em inglês. Então, tá ajudando a ter minha coleção em português completinha. Mas também quero ter a coleção completa em inglês, né? Porque, né, a pessoa tem problemas. Comprei alguns de moda que eu queria muito. O Essencial da Constância. Que é, né, a Bíblia da Moda Brasileira, basicamente. E ela é uma sumidade. Trouxe nada pra vestido, é lindo, grume. Que eu adoro o programa dele, né? Esqueci qual que é o nome que ele faz. Esquadrão da Moda. Duh. A versão brasileira do Esquadrão da Moda. Eu e meu noivo nos amarramos. Assistimos várias vezes juntos, assim. Curtimos muito ele e os comentários dele. Então, achei que o livro ia ser bem legal também. A Maquiagem do Duda Molinos. Que provavelmente foi o livro mais caro que eu comprei no Brasil. Pensei muito antes de comprar ele, porque ele tava caro. Caro, bem caro. Eu acho que custava mais de 100 reais. Mas esse livro eu já queria ter no Brasil. Para morar no Brasil. Logo que eu comecei a me interessar por moda. Por moda e maquiagem, na verdade. Maquiagem veio depois de moda. Eu já gostava muito de moda por bastante tempo. E aí eu comecei a me interessar por maquiagem. E eu vi esse livro em algum lugar. Eu queria muito esse livro. E nunca estive. E eu falei, agora é a hora. Maravilhoso. Claro que o cheiro é incrível. E é um livro muito legal, assim. De, né, botar na mesa de centro e tal. Coffee Table Book também. Vale muito o investimento. E um outro que vale muito o investimento. É o Chique da Coleguém Caiu. Tem um outro livro dela aqui em casa. Mas não tinha o Chique. Que é outra bíblia da moda, basicamente, brasileira. E sensacional. Não tive a chance ainda de ler. Porque tem muita coisa para ler, gente. Tem muita coisa acumulada. Eu estou tentando. Agora que eu trabalho de casa, eu tenho lido mais. Então logo essa filha diminui. Esse aqui é sensacional também. Olha que livro lindo. Gente, livro lindo é tudo de bom. Livro feio já é tudo de bom. Mas não é livro lindo, assim. Para. Acho que ganhei esse da minha sogra também. Possivelmente. É. Que a Adela também, ó. Acho que me recomendou. E as pessoas são desapegadas e dão seus próprios livros. Muito obrigada. Mas eu jamais atribuirei o favor. Eu comprarei um livro para vocês e darei. Mas eu jamais daria um livro meu. Tipo, muito obrigada, sogra, pelo desapego. Fico muito feliz. Você é uma pessoa muito melhor que eu. Um dia eu chego lá. Eu já li coisas da Nã Maria Machado. Há muito tempo. Não lembro. Não me recordo do que. Mas eu já li. E achei esse muito interessante. Porque é um romance. Ele chama O Mapa Todo Seu. É um romance que leva a leitura ao final do século XIX. Sobre a história de amor de duas personalidades marcantes da história brasileira. De um lado, Eufrase Teixeira Leite. Uma mulher à frente do seu tempo. E uma das primeiras grandes investidoras e empresárias do país. De outro, jornalista político e diplomata Joaquim Nabuco. Figura essencial no processo de abolição da escravatura do Brasil. Achei sensacional. Gente, esse é muito amor. Eu tinha um pequeno príncipe. Daquela edição da capa de aparela. Mas quando eu dava aula de português, um aluno meu ficou com ele. Nunca mais me devolveu. Aí eu fiquei sem. E aí, eu cheguei no Brasil e tava querendo muito mais edição nova. E aí a avó do Gabriel me deu essa. Gente, a avó do Gabriel que agora é minha. Porque olha só o que ela escreveu. Brenda, pra você, uma lembrança de sua avó rosa. Vou guardar pra sempre. Fala aqui, amor. E né, o pequeno príncipe é um clássico. Não dá pra não ter. Nesse caso, eu não falo francês. Então, não me incomoda. Por exemplo, neste caso, o pequeno príncipe será danzido. Mas de fato vai me incomodar a partir do momento que eu souber francês. Ou não, porque eu já li tantas vezes esse livro que, sei lá, vai me incomodar o francês. Não sei. Eu comprei essa HQ aqui da Bruna Vieira, quando tudo começou. Olha, gente. Vocês vão me perdoar. Mas eu insisto na sua coisa da Bruna Vieira. E eu não ouro de amor a esposa escrita dela. E esse aqui não tem história. Ele é muito lindo. A Lu Cafage, que ilustrou, tipo, é sensacional. É a coisa mais linda essa HQ. Mas assim, não tem uma história. Quando começa a história, acabou o livro. E você fica, oi? Então, imagino que vai ter continuações. Mas, porque assim, tipo, é só isso? Decepcionante. Mas lindo. Então, se eu não me engano, também ganhei da minha sogra. Que também leu rapidinho pra me dar. Ela é uma mão de pessoa, gente. Fala sério. Que é o primeiro livro da série Os Bridgertons. Que eu já ouvi falar muito bem. Tanto em português quanto em inglês, gente. Do Brasil e daqui. Gosta bastante, tipo, romance de época e tal. Chamou Duque Eu. E parece ser bem legal. Outra pessoa cuja escrita eu já tô meio, tipo... E eu insisto em comprar livros. É o Augusto Cuey. Eu lia todos os dele que saiam quando ele começou a lançar livros. Ah, lá pro sexto, começa a ficar repetitivo. Ah, então eu vou dar uma chance pros romances. Amo, de paixão, o futuro da humanidade. E a ditadura da beleza também. Que é com o mesmo personagem e tal. Mas o futuro da humanidade é um dos meus livros preferidos da vida. Não porque, assim, é mega bem escrito. Mas porque me tocou muito na época que eu li pela primeira vez. E aí eu peguei carinho. Desde então, eu insisto. E pra mim todos os livros são iguais. Ou são muito ruins. Desculpa, Augusto Cuey. Tenho muito respeito ao senhor, mas... Daí eu fui lá e comprei o Arma de Ilhas da Mente. E tô enrolando muito pra ler esse. Porque eu não quero me decepcionar novamente. Nesse livro aparece o Marco Polo. Que é o principal dos livros que eu gosto dele. Então eu tô com muito medo de não gostar desse livro. Especialmente porque tem um personagem querido. Mas vamos ver. Esse aqui eu ganhei com a da minha tia e da minha avó. As duas me deram juntos, né? Eu não lembro de qual que foi qual. Esse aqui, que é a Casa das Orquídeas. E a Rainha Descalça. Ambos que parecem ser maravilhosos. Tem cara de coisa de época, mas não é, parece. É um pouco de época. Tipo, é uma época recente. Eu julgo muito livro pela capa. Adoro livro que eu vou pegar e vou falar. Gente, que livro lindo que eu quero ler aqui. Desculpa, mas eu julgo. E olha esse, a Rainha Descalça. Você passa na Espanha e tal. Isso é incrível. Olha que o cheiro de livro novo ainda. Ai, que amor. Tá acabando, prometo. Estamos quase. Esse aqui, gente, peguei uma paixão por esse livro. Que é o Pó de Lua. Da Clarice Freire. Gente, esse é um dos livros mais lindos do mundo. Fora que ele parece Moleskine. Olha que coisa mais fofa. Ele é um livro que se faz, às vezes, de Moleskine. Aquele caderninho super de escritor, assim. E ele é a coisa mais divina por dentro. Tipo, este livro tem todo o meu coração. São poesias maravilhosas. São frasezinhas muito bem sacadas. E as decoraçõezinhas e ilustrações. Amo, amo de paixão este livro. Inclusive, já tô precisando relever já. Porque ele é muito, 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 muito bom. Esse aqui do Carpinejar também. Pra onde vai o amor. Achei bem legal essa ideia de... Quando o amor acaba, pra onde ele vai? Você não entendeu que eu lhe amei bonito. E meu amor bonito não é meu, é seu. Não ficou comigo. O amor não é uma propriedade de quem sente. É uma transferência total pra quem é amado. Assim como uma carta é de quem lê, não de quem mandou. Espero que você não tenha jogado fora. Eu já gosto muito da escrita dele, de coisas que eu li, assim, pela internet e tal. Agora tem um dele. Queria comprar todos. Quase comprei vários dele também, mas... Em algum momento eu tinha que me segurar, né, gente? Algum. Porque, como vocês podem ver, não rolou o autocontrole aí, entendeu? Não rolou. Comprei os dois Cidades de Dragões, do Rafael Duracom, porque parece ser bem legal. E também porque eu nunca li nada dele. E todo mundo fala muito bem dele, da escrita dele. Ele é comparado ao Tolkien, C.S. Lewis e George R. R. Martin do Brasil. Tipo, oi? Tu deve ser muito fera, eu preciso ler. Outro livro que eu comprei e já logo li lá no Brasil mesmo, foi Minha Mãe Uma Peça, do Paulo Gustavo. Amo Paulo Gustavo. Acho ele divertidíssimo. E o livro é sensacional também, porque é escrito na voz da Dona Hermínia. E são, tipo, crônicas da Dona Hermínia. Eu dei muita resgada, tipo, real, tô assim, lendo. E os highlights pra mim deste livro são Dona Hermínia falando sobre a internet e Dona Hermínia falando sobre viagens. Pra onde ela foi, o que fazer. Sensacional. Recomendo muito, 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 viu, gente? Muito mesmo. Outro que eu já li foi o Procura Seu Marido. Eu li ele de uma vez só, na verdade, quando tava com aquela alergia que eu falei no outro vídeo, de comprinhas. E um dia tava muito, muito ruim da alergia, tive que voltar do trabalho pra casa. E aí eu deitei pra pôr umas compressas frias e li o livro de uma vez. Assim, como eu nunca falei de livros no YouTube, também vale ressaltar que eu sou formada em escrita criativa. E por isso eu fiquei muito chata com livros, assim. Muitas vezes eu não consigo mais ler um livro por prazer só como leitora. Eu acabo sendo muito crítica como escritora. E esse foi um dos livros que me pegou um pouco. Porque no começo eu não tava gostando da escrita dela. Mas a história é tão legal que chega na metade do livro, eu já tava nem mais percebendo o que eu não gostava, não. Uma frase e a outra eu ficava. Né? Mas a história é muito, muito legal, divertidíssima. Pra todo mundo que gosta de chiclete, eu achei que não deixou nada a desejar de chiclete assim, internacional mesmo, tipo, Mad Cabbage. Eu ia falar Sophie Kinsella, mas Sophie Kinsella é um caso à parte. Mad Cabbage também. Mas tá valendo, eu gostei muito, 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 me diverti muito, muito fofo esse livro. Que é um filme desse livro, pra falar a verdade. Amo, amo, é. Então eu comprei esse livro inesquecível, das maiores escritoras de livro infantis de verinho no Brasil. Ainda não li, mas... Tá aqui. E comprei mais dois da Pau Pimenta também, de crônicas. Eu nunca li as crônicas dela, então me interessei bastante. Eu vou apaixonado por histórias e apaixonado por palavras. Fora que, ai que fofura de capas. Olha atrás, livros e M&M's. Fofura. Então foram só, apenas, todos esses livros que eu trouxe do Brasil comigo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguns desses, gostaram, recomendem pra mim aqui qual que eu tenho que ler primeiro desses, tá? Que eu tô assim, muito confusa. Quero ler todos de uma vez e não consigo. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!